Amador Júlio da Silva, 78 anos de idade, e Teodoro Cassiano Cardoso, de 42, esse um velho conhecido da polícia, foram detidos na semana passada. De acordo com as investigações, eles usavam procurações falsas para vender terrenos, principalmente no bairro Taverópolis, em Campo Grande. O Teodoro já tem 11 inquéritos em tramitação aqui na delegacia, ele foi interrogado em todos eles e é um velho conhecido nosso. O Amador não, é a primeira vez que a gente tem contato com ele. Um homem de 41 anos de idade comprou 10 terrenos por 200 mil reais, já tinha pago em torno de 160 mil. Em uma outra negociação com os mesmos estelionatários, pretendia adquirir ainda mais 10 lotes por 90 mil reais. E foi no cartório, quando preparava a documentação, que descobriu que estava sendo vítima de um grande golpe. A polícia orienta as pessoas que pretendem adquirir lotes ou outro tipo de bem, que tenham muita cautela. Procure, em uma das fases do negócio, ou seja, na negociação ou na transferência do imóvel, ter contato com o verdadeiro proprietário, aquele em quem o imóvel está no nome, no cartório de registro de imóveis. É possível que a negociação seja feita por procuração. Agora, o contato do comprador com o vendedor é muito importante para evitar que ele seja vítima de estelionato. Também, na semana passada, mais dois foram autuados em flagrante. Elias Costino de Aquino, de 40 anos, e Laudelino Bento, de 43, que usava o nome falso de Lauro Enzo Matos. Eles abriram na Vila Albuquerque, na capital, a Bertan Engenharia e Agronegócio, uma empresa de fachada para aplicar golpes em todo o Brasil. Eles montam a empresa através de documentos falsificados, permanecem com essa empresa ativa por algum tempo sem fazer negociação, que é para dar uma credibilidade à empresa, não constar nome em serviço de proteção ao crédito ou coisa semelhante, e passam a negociar em nome da empresa. E em três, quatro meses, compram a prazo, vendem o que compraram a preço abaixo do mercado, ou seja, colocam o produto facilmente no mercado, e quando vence o crédito no fornecedor, ele não cumpre com o pagamento e com isso gera um prejuízo enorme aí na sociedade. De acordo com o responsável pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Defraudações e Falsificações, apenas para uma transportadora, um prejuízo superior a R$ 91 mil. Em todo o país, o valor pode chegar a R$ 300 mil. A polícia pede àqueles que tiveram negócios com a tal Bertan que procurem a delegacia. Muita gente ainda nem sabe que caiu num golpe. Todo mundo que negociou com a empresa denominada aqui em Campo Grande, Bertan Agropecuária, é importante que procure aqui a unidade policial, relatando esse negócio, para que a gente possa então incluí-los, caso confirmado o prejuízo, no rol de vítimas do inquérito.